Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Galera, seguinte hoje. Hoje é pedido de um espectador nosso aí. A gente vai mostrar aqui como fazer a ligação série paralelo, tá? Aqui no caso, a gente está com quatro alto-falantes de bobina, quatro ônibus, tá? E a gente vai exemplificar aqui neles, beleza? Então, bora lá. Pessoal, seguinte, uma paradinha no vídeo aqui para falar com vocês. Para quem estiver precisando aí de comprar algum componente de som automotivo. Se puder, conferir o preço com os meus links aí, que eu já estou deixando na descrição de alguns produtos, tá? Se você ver que o preço é bacana, você dá essa moral, compra aí com a gente, tá? É pelo site da Amazon. É tudo muito seguro. Você entra pelo link, já é redirecionado direto para a Amazon, tá? Se você tem conta, já vai aparecer a sua conta. E se você ver que não tem o produto que você quer aí na lista, é só você pedir aí nos comentários. Que eu vou lá, gero o link e mando para você, beleza? Se você achar que o preço compensa, dá essa moral aí para a gente invertir o que a gente ganhar aí de comissão no próprio canal aqui. Tem muita gente que me pede aí, André, faz um review aí do aparelho, o HTEC, ETEC, TAIG, vários outros. E galera, se eu for comprar todo o aparelho para fazer review, fica inviável para mim. Mas se a gente conseguir gerar esses recursos aí, já facilita, né? Então, dá essa moral, se precisar, pelo menos confere o preço, né? Quem sabe o preço está bacana, você compra aí pelo nosso link, beleza? Valeu, obrigado, tamo junto. Seguinte, aqui ó, no caso desse alto-falantes, os terminais menorzinhos aqui são os positivos, tá? Não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. Aí, ó. Aqui os positivos e aqui os negativos. Então, bora lá. Como é que eu faço essa bendita série paralelo, André? Eu preciso que suba para oito, depois um paralelo para quatro. Bora lá, então. Aqui, galera, ó, você vai pegar... Vou mostrar nesse aqui que está mais perto. Positivo de um falante e vai ligar, vai unir no negativo do outro outro falante, tá? Então, você vai fazer uma ponte aqui, ó. Beleza? Tá. Vai sobrar o quê? O negativo e o positivo. Pronto. Daqui você vai puxar o negativo e o positivo. Vai ter uma bobina oito ohms, tá? Né? Em série. Mesma coisa você vai fazer aqui. Tá? Positivo no negativo. Aqui, positivo vai sair, negativo vai sair aqui. O que é que eu faço? Eu preciso que ele caia para oito ohms. Ó, aliás, para quatro ohms. Se eu já tenho aqui oito e oito, vamos supor que eu tenha um bridge lá, de um módulo de 200 watts RMS, e lá seja quatro ohms. Aqui vai ser o ideal. A gente já subiu para oito e oito em série. O que é que eu vou fazer? Negativo com negativo aqui, vou ligar no módulo, no bridge. Positivo com positivo, que vai sair daqui, vou ligar no módulo. Vai cair para quatro ohms. Então, vai casar direitinho com o bridge de quatro ohms, tá? Isso aqui, galera, estou exemplificando em alto-falantes separados, mas é a mesma coisa se o seu alto-falante for bobina dupla, tá? Por exemplo, eu tenho um alto-falante que é bobina dupla. Você pega o positivo de uma bobina, une no negativo da outra, tá? Se ele for quatro ohms, ele vai subir para oito, tá? Se ele for bobina dupla de dois ohms, aí ele vai subir para quatro ohms, beleza? Não tem segredo, tá? É uma regrinha aí bem basicona. Então, por exemplo, se aqui fosse bobina de oito ohms, se eu ligasse em série, subiria para dezesseis. Oito e oito subiria para dezesseis. Depois, eu ligando em paralelo, cairia para oito, tá? Por exemplo, se eu tiver quatro alto-falantes, igual esses aqui, de quatro ohms, se eu ligar todos os positivos com positivos em paralelo, todos os negativos no negativo, cairia para um ohm, tá? Porque quatro bobinas, quatro ohms ligados em paralelo, vai cair para um ohm, beleza? Então, tá aí, não tem muito segredo, tá? Não tem muito nem o que esplanar mais. Mas, é mais é prestar atenção que você consegue fazer aí tranquilo. Beleza? Mais um videozão. Espero ter ajudado mais uma vez. Se gostou, já está ligado, dá aquela moral. Deixa aquele likeão aí para a gente. Se inscreva no canal. E valeu! Tamo junto demais. Aquele abraço. Tchau, tchau. 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 O que é isso?